Olá, meus amores, tudo bem com vocês aí? Com a tia aqui tá tudo muito legal, sabe por quê? Porque eu sei que vocês vão estar me vindo aí na casa de vocês, isso mesmo, estão me acompanhando, mesmo distante nós estamos muito perto, certo? E hoje nós vamos para mais uma aulinha de português, isso mesmo, a aula de português hoje, vocês vão precisar ir da gramática de vocês, certo? Vocês vão abrir a gramática de vocês na página 183, porque nós vamos estudar o coletivo, mas o que quer dizer coletivo? Olha, gente, o coletivo, ele é um substantivo que diz quando algo assim é muito, quando tem muita coisa, muito objeto, muitas pessoas, quando tem muita coisa de uma coisa só, vocês estão entendendo? Não, né? Estão ficando confuso. Tia, como assim? Eu não estou entendendo nada. Olha só, o coletivo indica um conjunto ou uma grande quantidade de animais, pessoas, né? Objetos, mas que sejam da mesma espécie, que sejam a mesma coisa. Por exemplo, quando eu tenho vários lobos, vários lobos juntos, eu tenho o quê? Uma alcateia. Alcateia é o coletivo de lobos, certo? Quando eu estou com o meu moiozinho de chave, né? Vou para casa, estou agoniada, eu quero abrir o portão, eu pego aquele monte de chave, ai meu Deus, e qual é a chave certa do cadeado agora? Ali, o coletivo de chave é... Alguém sabe? Ninguém sabe? Não mesmo? Gente, é tão fácil. Vamos então para os nossos slides para vocês poderem descobrir, tá certo? Bora lá? Olha só, meus amores, como a tia falou na nossa aulinha de português, a gente vai falar sobre substantivos coletivos. O que quer dizer coletivo? Como a tia já disse para vocês, né? O coletivo nada mais é do que indicar um conjunto, né? Ou uma grande quantidade de animais, pessoas. Por exemplo, aqui nós temos vários peixes, vários passarinhos, várias estrelas, várias chaves, várias uvas e vários aviões. Em vez de a gente estar falando vários e vários, a gente usa o coletivo para dizer que a gente tem uma determinada quantidade desses mesmos animais, objetos. Por exemplo, quando a gente tem muito peixe, nós temos um cardume, certo? Então, quando a gente tem muito peixe junto, nós temos um cardume. Quando o nosso céu está lá todo estrelado, todo lindo e maravilhoso, qual será o coletivo que a gente dá às estrelas? Alguém sabe aí? Isso mesmo, constelação. O nosso céu lindo e maravilhoso à noite, ele fica cheio de constelações. Constelação é o coletivo de estrela. Quando eu tenho muitas estrelas, eu basta dizer que eu tenho uma constelação. Eu estou vendo uma constelação no céu. Isso significa que eu estou vendo várias estrelas no céu. No rio, tem um cardume de peixes. No rio, tem vários peixes, certo? Então, o substantivo coletivo, ele serve justamente para isso, para determinar para você quando tem uma grande quantidade ou um grande conjunto da mesma coisa, seja de animais, de objetos, certo? Ou pessoas. Vamos lá. Aqui a tia colocou uma definição primeiro do que é substantivo. Porque se a gente não lembrar o que é substantivo, a gente não vai entender o que é o coletivo. Combinado? Olha só. Definição do substantivo. Substantivo é tudo o que nomeia as coisas. Em geral, então, todo nome que a gente dá às coisas, às pessoas, aos lugares, é um substantivo. A gente já viu que existem substantivos próprios e substantivos comuns. O que seriam substantivos comuns? Cachorro, casa, rua, pessoa, ser humano. Isso são substantivos comuns. E o que é um substantivo próprio? Claudiane, Cláudia, Aracaju, ômega. Porque aí é um nome de algo ou de alguém. Então, aí é um substantivo próprio. Quer dizer que é próprio daquela pessoa. E o comum quer dizer que pode ser de qualquer um. Por exemplo, cachorro. Eu não sei o nome do cachorro, mas eu vou lá e digo, olha o cachorro, o cachorro. Todo mundo sabe do que eu estou me referindo. Mas quando eu digo bem assim, Frederico, aí é como se eu estivesse me referindo a um determinado cachorro. Cachorro de quem? Quem é Frederico? Entenderam? Então, há essa diferença. Mas substantivo é aquilo que nomeia tudo. Lápis, borracha, tudo isso é substantivo. Mas existe o substantivo comum e o substantivo próprio. Lembrando que o substantivo comum a gente sempre vai escrever com letra minúscula. E o substantivo próprio a gente sempre vai iniciar com letra maiúscula. Tá certo? Olha só. Substantivo. Classe de palavras com que se atribui nome aos seres, às ações, a objetos, a características, sentimentos, estados. Certo? Alegre, feliz. Isso também são os substantivos, porque quer falar sobre sentimentos. Vamos lá. Os substantivos coletivos. Substantivo coletivo é um substantivo comum, que mesmo no singular, indica um agrupamento, multiplicidade de seres de uma mesma espécie. Então, o substantivo coletivo não quer dizer que é algo que está no plural, certo? Mas sim, mesmo no singular, ele está falando sobre uma determinada quantidade, sobre um determinado conjunto de seres da mesma espécie. Quando eu tenho várias pessoas em um determinado local, eu tenho uma multidão, certo? Em vez de eu dizer as pessoas, eu digo, A multidão foi reivindicar o retorno dos cobradores para os ônibus, certo? Então, multidão é o coletivo de pessoas. Substantivos coletivos são palavras que, escritas no singular, indicam um conjunto ou um agrupamento de coisas e de seres da mesma espécie. Transmitindo, assim, uma noção de multiplicidade. Exemplos, biblioteca é o coletivo de livros. Se eu tenho muitos livros em um determinado local, em uma determinada sala, eu tenho uma biblioteca. Código, aquele livrinho lá, que lembra que a tia falou sobre o código de trânsito, é onde ficam as leis de trânsito. Então, código é o coletivo de leis. Conjunto, estrelas, né? Aqui, ó, conjunto de abelhas, é colmeia ou enxame. Quando a gente vê aquelas casinhas de abelha, né? Ali é uma colmeia ou um enxame, certo? Porque tem várias abelhas ao mesmo tempo. Conjunto de estrelas. Quando a gente tem um conjunto de estrelas, nós temos uma constelação. É tanto que no nosso céu lindo e maravilhoso que Deus nos deu, nós temos várias e várias constelações, tá? Olha só. A tia colocou aqui pra vocês, certo? Uma tabelinha, tá? Com o substantivo e o coletivo desse substantivo, tá? Aqui é quando a gente tá se referindo a um só, né? E aqui há um conjunto, há uma grande quantidade desse mesmo objeto ou pessoa. Então, vamos lá. Abelhas, enxame. Alho, restia. Alunos, classe. Amigo, tertúlia. Anjo, legião. Artista, elenco. Ave, bando. Olha só, algo pra vocês entenderem bem. Quando a gente tá vendo uma novela, né, lá, vocês podem ver que na descrição, eles colocam lá, elenco. Aí vai saindo o nome dos artistas, um abaixo do outro. Porque todas aquelas pessoas que estão participando ali, são atores, são artistas. Então, a gente chama no coletivo, o elenco da novela Malhação. O elenco da novela Flor do Caribe, certo? Isso quer dizer que é um conjunto de atores que estão atuando pra poder executar aquele trabalho, tá? Avião, esquadrilha, boi, boiada, burro, tropa, camelo, cafilar, caminhão, frota, cantor, coro, cão, matilha, chave, molho. É até engraçado, né, que a gente fica, chama a chave de molho, né? Mas é o nome no coletivo, tá? Quando a gente tem várias chaves juntas, a gente chama de molho, tá? Deputado, assembleia, dinheiro, bolada. Não tem quando as pessoas estão jogando aí na Mega Sena, né, nesses jogos aí. E aí eles ganham um grande dinheiro. As pessoas dizem, nossa, fulano ganhou uma bolada. Isso significa que ele ganhou muito dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, certo? Elefante, manada. Estrela, constelação. Estudante, classe. Filho, prole. Vocês, né, são a prole dos pais de vocês. Vocês são os filhos dos pais de vocês, tá? Filhote, ninhada, flor, buquê, ilha, arquipélago, índio, tribo, inseto, nuvem. Lembram lá quando saiu a notícia da nuvem de gafanhotos? Gafanhotos significava o quê? Que tava vindo uma imensidão de gafanhotos aqui pra o nosso país. Mas graças a Deus, alguma coisa aconteceu que eles não vieram, né? Ladrão, bando, lei, código, lenha, feixe, letra, alfabeto. Se a gente diz letra A, a gente está se referindo a uma letra só. Mas quando eu falo A, B, C, D, E, F, G, eu estou me referindo ao alfabeto, ao conjunto das letras, certo? Ó, livro, biblioteca, lobo, alcateia, mapa, atlas, médico, junta, montanha, cordilheira, músico, banda, navio, esquadra. Não confundam, avião é esquadrilha, navio é esquadra, certo? O coletivo. Nome, lista, obra, acervo, ônibus, frota, padre, clero, papel, maço, peixe, cardume, pessoa, multidão, porco, vara, professor, conselho, quadro. Pinacoteca, registro, cadastro, regra, regulamento, selo, coleção, soldado, batalhão e uva, cacho. Existem muitos outros substantivos e os seus coletivos, né? Mas a tia trouxe aqui alguns mais comuns e que às vezes a gente vê no nosso dia a dia e a gente não consegue dizer, não sabia dizer, né? Não sabia, porque agora vocês sabem que aquilo se tratava de um coletivo, de um substantivo coletivo, que estava falando de uma forma geral, abrangendo um conjunto de coisas, de pessoas ou objetos muito grande, certo? Olha só, agora vocês vão pegar aí a gramática de vocês, como a tia falou lá no início, né? Página 183, isso mesmo, página 183. E nós vamos estudar melhor o coletivo. Pensar, fazer e aprender. Como a gente já falou em outras e várias e outras aulas, Qualquer disciplina, para você aprender o conteúdo, você deve o quê? Praticar. Quanto mais você pratica, quanto mais você executa, quanto mais você faz, mais você vai entender e aprender, certo? Ó, um pré-ás saiu da toca. Saíram quatro, cinco, seis. Um bando de pré-ás. Um bando de pré-ás. Eles corriam, eles brincavam, riam, 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 brincando de cabra cega. Leia. Um pré-á saiu da toca. Um só elemento, é um só animal. Então, fala pelo substantivo comum, que é pré-á, que é o nome da espécie do animal. Saíram quatro, cinco, seis. Um bando de pré-ás. Bando quer dizer o coletivo. Mais de um pré-á, mais de um animal saiu da toca, né? Foram seis animais. Então, em vez de dizer seis pré-ás saíram da toca, a gente usa o coletivo bando, certo? Bando é o coletivo de animais. Bando é o coletivo de pré-ás. Então, quando a gente tem uma determinada quantidade de animais, aí no caso de pré-ás, nós temos um bando, certo? E, mais uma vez, coletivo indica um conjunto ou uma grande quantidade de animais, pessoas, objetos e etc. Certo? Vamos lá. Tenho que apagar aqui. Pronto. Agora nós vamos para a página 187, aí da gramática ainda de vocês, tá certo? Para a gente poder estudar e entender melhor o coletivo. E olha lá. Descubra os coletivos e complete. Aqui, né? Tem os substantivos comuns. E aqui nós vamos colocar os substantivos deles. Que estão aqui dentro do pirulito, olha. Álbum, constelação, bando, penca, enxame, couro e molho, tá? Aqui, de chaves, qual vai ser? Isso mesmo. Nós vamos escrever aqui, olha. Molho. De cantores. Coro. É tanto que na igreja, né? Quando o padre ou o pastor, ele quer que as pessoas cantem, eles pedem o quê? Que façam um coro de pessoas, né? Que se juntem várias pessoas para que o louvor seja cantado com mais amor, com mais vibração, né? Então, por isso que é chamado de coro, quando se tem vários cantores cantando ao mesmo tempo. De abelha. Enxame. Isso mesmo. É só seguir a ordem aqui no pirulito. Olha lá. A gente começou aqui, olha. Molho, coro, enxame. Aí tem de bananas. Penca. A mamãe vai na feira e compra uma penca de banana ou uma dúzia, né? Vamos lá. De aves. É o quê? Bando. Isso mesmo. Quando a gente vê aquele monte de passarinho ou daqueles pombos, né? Tudo junto. A gente já sabe que ali é um bando, tá? Ó. De estrelas. É o quê? Constelação. Isso mesmo. Constelação. Pronto. E por último, de fotografias ou figurinhas. É o quê? Albo. Quando a gente vai mostrar as nossas fotos, a gente diz o quê? As pessoas... Ah, dê uma olhadinha aqui no meu álbum de fotos, né? Assim que a gente fala. Certo? É porque álbum é o coletivo de fotos, de várias fotos, tudo junto. Então, ficou assim, olha. Molho de chave. Couro de cantores. Enxame de abelhas. Penca de bananas. Bando de aves. Constelação de estrelas. E álbum de fotografias ou figurinhas, tá? Sétima questão. Complete as frases com o coletivo das palavras destacadas. Essas palavras que estão em negrito aqui, ó. São as palavras, são os substantivos comuns que nós vamos ter que escrever aí o substantivo coletivo, certo? Então, o de Fernando de Noronha. Lembra lá de ilha? Alguém lembra qual foi o nome do coletivo de ilha? Isso mesmo. Arquipélago. Arquipélago. A estrela de magalhães é a estrela mais brilhante da do Cruzeiro do Sul. Dá o quê? Constelação. Isso mesmo. Constelação. Cada pé de banana produz apenas um único... Hein, gente? Isso mesmo. Uma única... Uma única... Vocês podem escrever qualquer um desses dois. Aqui nós vamos colocar cacho. Um único cacho. Comprei um lindo de flores vermelhas. O que é que normalmente os namorados, os maridos, as paqueras aí dão um monte de rosas vermelhas juntas. Como é que a gente chama? Isso mesmo. Buquê. Um buquê. Um lindo buquê de rosas vermelhas. Isso mesmo. Ou pode ser ramalheite, né? Mas como a tia tem a letra muito grande aqui, a tia não vai colocar. Buquê já é o suficiente. Um tracinho de periquito passou voando pela mata. Quando a gente tem vários passarinhos juntos, a gente diz que é o quê? Um bando. Isso mesmo. Isso mesmo. Bando. E a última. No fundo do mar, nadava o de peixes coloridos. Nadava o quê? Cardume. Cardume. Pronto. O arquipélago de Fernando de Noronha possui 21 ilhas. A estrela de Magalhães é a estrela mais brilhante da constelação do Cruzeiro do Sul. Cada pé de banana produz apenas um único cacho. Comprei um lindo buquê de flores vermelhas. Um bando de periquitos passou voando pela mata. No fundo do mar, nadava o cardume de peixes coloridos. Já copiaram? Tudo certinho. Vamos passar para a próxima. Olha só. Deixa eu te apagar aqui agora. Vocês vão para a página 188 aí da gramática de vocês. Certo? Para a gente continuar aqui o nosso deverzinho sobre coletivo. Isso mesmo. O coletivo, né? É um conjunto de pessoas, animais ou objetos. É quando a gente fala sobre uma determinada quantidade ao mesmo tempo. Oitava questão. Complete as cruzadinhas com o coletivo das figuras indicadas. Aqui nós temos um peixe. A gente já sabe que quando a gente tem vários peixes juntos, nós temos um cardume. Cardume. Aqui nós temos passarinho. Quando nós temos vários passarinhos juntos, nós temos um bando. Ó. Aqui nós temos uma figurinha, né? De um jogador. Quando a gente tem várias figurinhas em um determinado caderno, nós temos um álbum. Álbum. Aqui nós temos a abelha. Quando nós temos várias abelhas, nós temos o quê? Um enxame. Isso. Quando nós olhamos para o céu, nós conseguimos ver o quê? Uma constelação. Várias constelações na realidade, né? Eita, que esse tio aqui não saiu certo. Peraí, deixa eu te ajeitar, porque o espaço aqui é pequeno. Pronto. Pronto. Aqui nós temos a ilha. Quando nós temos várias ilhas juntas, nós temos o quê? Um arquipélago. Isso mesmo. Ar... Peraí, que... Peraí, que... Peraí, que... Peraí, que... Peraí, que... Peraí, que... Pronto. E por último, nós temos aqui um livro. Quando a gente tem vários livros dentro de uma sala, nós temos o quê? Uma biblioteca. Peraí, que... Peraí, que... Peraí, que... Peraí, que... Peraí, que... Pronto. E vocês vão copiar aí em casa, tá certo? Nuna questão. Então, leia no correto, no correto lá da praça, todo sábado havia banda, o trombone de juca e o barulho de criança. Agora copie nas colunas adequadas as palavras destacadas no texto, substantivo comum, substantivo próprio e o substantivo coletivo. Então, no correto lá da praça, praça é o quê? Substantivo comum, substantivo próprio ou coletivo? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, praça é substantivo comum. Então, nós vamos escrever aqui na primeira parte. Lembrando que os substantivos comuns nós escrevemos com letra o quê? Minúscula, isso mesmo. Praça. Aí, olha. Todo sábado havia banda. Banda. Banda é substantivo comum, próprio ou coletivo? Observem só a imagem. Banda quer dizer o quê? Vários instrumentos juntos. Então, é coletivo. Banda. Banda. O trombone do juca. Trombone é substantivo comum, substantivo próprio ou substantivo coletivo? Isso mesmo, substantivo comum, porque é o nome de um instrumento musical. Então, aqui. Trombone. E juca seria o substantivo próprio, porque é o nome, não é isso? Do rapaz que canta, que toca o trombone, tá? Então, lembrando que todo substantivo próprio se inicia com a letra maiúscula. Então, ficou assim, ó. Substantivo comum. Praça. Trombone. Substantivo próprio. Juca. E substantivo coletivo. Banda. Certo? A tia deixou uma atividadezinha aqui extra pra vocês. Vocês agora vão só observar, tá? Vocês vão me mandar aí os pensamentos pra tia poder completar aqui a nossa tabelinha com os coletivos das palavras que estão destacadas aqui, tá? Que estão escritas aqui. Ó. Aqui nós temos. Escreva o coletivo correspondente dos substantivos abaixo. Navios. Quando a gente tem vários navios, a gente tem o quê? Uma esquadra. Esquadra. Quando a gente tem vários discos, nós temos o quê? Uma discoteca. Isso mesmo. Discoteca. Quando a gente tem vários lobos juntos, nós temos o quê? Uma alcatéia. Alcatéia. Quando a gente tem vários peixes juntos, nós temos um cardume. Quando a gente tem vários livros no mesmo lugar, nós temos uma biblioteca. Quando nós temos várias árvores, várias árvores aí, gente, em um determinado local, nós temos o quê? Quem sabe me dizer? Uma floresta. É isso mesmo. Abelhas. Qual é o coletivo de abelhas? Eu tenho várias abelhas. Eu tenho uma colmeia ou um enxame. Vou botar aqui enxame. Barra colmeia. Ilhas. Quando eu tenho várias ilhas juntas, eu tenho o quê? Um arquipélago. Quando eu tenho vários aviões, eu tenho o quê? Uma esquadrilha. Lembra que a tia falou para não confundir? Navios é esquadra e aviões é esquadrilha. Es-quadrilha. Aqui nós temos cães. Quando a gente tem vários cães, a gente tem o quê? Uma matilha. Quando a gente tem várias uvas, nós temos o quê? Um cacho. Quando nós temos várias montanhas juntas, nós temos o quê, gente? Quem sabe? Esse aí a tia não lembra. A tia esqueceu. Olha só. Depois a tia vai colocar aí para vocês, tá certo? Plantas. Qual é o coletivo, né? O substantivo coletivo de plantas? Quem sabe me dizer? E porcos. Eitia, eitia. Ladrões. Quem lembra? Ladrões é o quê? Quadrilha. Isso mesmo. Mas não é quadrilha de forró, não, viu, gente? Presta atenção. Vários bois é o quê? Boiada. Boiada. Fotografias, a gente já sabe que é álbum. Álbum. Agora, gente, esses três a tia esqueceu de verdade. Depois a tia vai pesquisar e na nossa aula online a tia vai dizer para vocês, tá? Qual é o coletivo de montanhas, de plantas e de porcos, tá certo? Esperamos que vocês tenham gostado, né? Na nossa aulinha de hoje. Comecem a praticar. Vão praticando aí. Lembrem que existem vários substantivos coletivos. Vocês podem estar usando a internet aí para ajudar vocês nesse momento, tá certo? E para essa nossa aulinha de português sobre substantivos coletivos, vocês vão responder aí na gramática de vocês a páginas 184, 185 e 186, tá certo? Caprichem, estudem, como a tia falou, vocês podem estar sempre pesquisando aí na internet vários outros coletivos dos nossos substantivos, combinado? Beijo grande no coração de vocês. Tchau. Tchau.